Duas situações de salvamento realizadas por meio do trabalho da 5ª BRAVE, que é a Base Regional de Aviação do Estado, e de voluntários, ganharam repercussão na zona rural de Santo Efigênio de Minas. Famílias que estavam isoladas por conta das chuvas foram resgatadas com apoio de helicóptero. Já em Antônio Dias, os militares levaram por meio da aeronave cestas básicas e remédios para as comunidades. A reportagem está aqui, pode balançar. Foi em um voo rasante que os militares da 5ª BRAVE, a Base Regional de Aviação do Estado, conseguiram acessar a comunidade Córrego da Vassourinha, zona rural de Santo Efigênio de Minas, para salvar uma família ilhada em uma área de risco depois que um forte temporal atingiu a cidade. Nessas imagens feitas do alto, é possível ver a força da lama descendo na enxurrada, para sair do local somente com apoio aéreo. Entre os integrantes da família estava esta criança. Com semblante de medo, ela precisou ser carregada por um militar para chegar no local onde a aeronave conseguiu pousar. Este outro vídeo mostra o momento exato em que a família embarca no helicóptero da BRAVE. Toda a operação de salvamento foi realizada por militares de governador Valadares e teve o apoio da Defesa Civil Estadual. Nós atendemos uma solicitação que veio do Corpo de Bombeiros em governador Valadares, passou pela Defesa Estadual também, que contactou com a Defesa Civil Municipal de Santo Efigênio de Minas, onde nós fizemos a remoção de uma família, uma senhora idosa, uma criança, uma menininha de 6 anos, e um senhor, na faixa de 44 anos, que ele estava na comunidade de Vassourinhas, na zona rural de Santo Efigênio de Minas, um local também perigoso, às margens de um córrego, isolados por causa de queda de ponte, de barreira, e nós tivemos que fazer a remoção deles para a cidade de Santo Efigênio, onde foram entregues aos cuidados da assistência social. A terça-feira chuvosa aguardava ainda outras emoções. Em Antônio Dias, cidade do Vale do Aço, fortemente atingida por temporais nos últimos dias, os integrantes da BRAVE entraram novamente em ação, desta vez para atender um homem de 52 anos que estava com a perna quebrada. Ele foi encontrado em uma área isolada e que estava com o acesso prejudicado devido às chuvas. Este é o momento exato em que a vítima é socorrida no helicóptero Pegasus. Já este outro mostra o homem sendo entregue aos cuidados do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O Antônio Dias foi essa questão da enchente, e aí a princípio era esse suporte de alimento, águas, remédios e tal, e evoluiu para até salvar algumas pessoas que estavam ilhadas. Nós fizemos a retirada de pessoas que careciam de atendimento médico, outro cidadão que se encontrava com a perna quebrada, que também precisava de ser medicado na cidade de Antônio Dias, e algumas famílias que tiveram seus pertences, seu imóvel todo destruído, não tinham condição de habitação e precisava de estar sendo alojadas em algum local, se tivesse algumas condições mínimas. Então nós fizemos essa retirada das famílias, colocamos no local seguro. Este que você está vendo é o helicóptero que foi utilizado na ação. A família, resgatada em Santa Efigênia de Minas, foi entregue aos agentes de assistência social do município para receberem atendimento. Já o idoso, com a perna fraturada, ficou sob cuidados médicos no município de Antônio Dias para tratar da lesão. Não houve mortes. É um sentimento do dever cumprido e de poder ajudar o próximo. A base existe para atendimento, não somente de ocorrência policial, mas para todo tipo de ocorrência. O conceito da base de aviação, do comando de aviação do estado, é um conceito multimissão. Então nós treinamos para isso, a gente está disponível para isso. E a questão da adrenalina, ela realmente vem, não tem como, todo mundo é ser humano. Mas aí entra a nossa, além da nossa experiência, o treinamento que a gente faz para a gente manter o procedimento. É um sentimento muito bom e você está podendo ajudar o próximo, está podendo fazer o bem, resgatar vidas. É muito satisfatório essa nossa missão. Depois de todo o resgate, a adrenalina operacional sai de cena e abre espaço para a solidariedade. Os agentes distribuíram 40 cestas básicas, água, materiais de higiene pessoal, além de remédios para moradores de cidades do Vale do Aço, na região leste do estado, atingidas pelas chuvas do mês de janeiro. Como ações de resposta por parte da Defesa Civil, foram feitas distribuições de cestas básicas, de água potável, suprimentos em gerais, remédios e demais itens de limpeza para as comunidades que se encontravam isoladas. O CompDec, através do município, faz um levantamento das famílias que estão isoladas e que demandam desse apoio. Perfeita aí a matéria do Ivan, porque mostra esse lado humano dos profissionais engajados na Quinta Brava, porque é um aparelho do estado, das forças de segurança, que está disponível para fazer o trabalho de combate, de prevenção a crimes, mas também importantíssimos. Quando a gente vai lembrar das barragens que estouraram em Minas Gerais, a gente vê a importância dos profissionais que trabalham com a aeronave. Olha só, e tem um treinamento acima do normal, né? Porque são militares, já tem a formação como militar, mas tem... Olha só, como que o piloto consegue, né? Tem que ter muita perícia, né? Muita habilidade para deixar a aeronave num ponto em que você vai... Aí é o fera, né? Aí é o Tenente Coronel Carlos Eduardo, é fera. Fera, aí só tem fera. E quando cumprimento a turma da Quinta Brava, aproveitando aqui a pegada da reportagem do Ivan, né? Que mostra esse lado humano, olha só, essa parceiragem, né? Essa camaradagem que o policial, que está dentro da farda, né? O lado humano fala mais forte que qualquer coisa. Quero aproveitar isso para também fazer menção aqui aos profissionais que trabalham na área da limpeza urbana, aqui em Valadares e nas cidades próximas. É que, às vezes, a pessoa nem vê, né, o trabalho. A turma do Saai, né? Que está se desdobrando, porque no tempo de cheia, a captação de água fica mais dificultosa. Então, tem uma turma toda que está engajada. Enquanto a gente está falando dessas catástrofes aqui, a imprensa faz o trabalho dela de cobertura, a gente começa a mirar aqui, perceber, notar e ver que existem outros profissionais de diversas áreas, né? Que estão engajados aí nesse trabalho de solidariedade. Alguns voluntários, claro, e outros profissionais muito bem remunerados, como são os militares, mas estão fazendo um trabalho que é digno de louvor, né, de aplauso aqui de nossa parte. Por que não?